Ai, que primavera gostosa, que primavera maravilhosa, que sol! Ai, Lu, eu tenho que lembrar de você, rodando com o sol, pegando essas energias positivas, que coisa gostosa, pensamentos positivos, vitamina D. Mas, vamos já já no nosso assunto, né? A gente veio ver as vacas, as vacas novas que chegaram, as Blackfields. Elas têm três dias que chegaram e vamos conhecer elas. Seja bem-vindo todos, vamos começar! Aqui estamos as nossas Blackfields. Olha as nossas madames como é que estão, vocês estão vendo? Vocês estão vendo as nossas madames que chegaram esses dias? É, chegaram esses dias. Então, vamos... Opa! Todo mundo se assustou. Então, vamos devagar aqui, para que elas não se assistam. É uma pena que elas se assustaram comigo. É uma pena que é um curral, com umas Blackfields que chegaram. E estão lindas, maravilhosas. Lindas, lindas mesmo. O curral está bastante, né? Coisas que tem mais de 40. Aquelas ali estão... Como chegaram tem dois dias, ainda elas estão um pouco assustadas. Com certeza, não é qualquer um para se assustar. Eu estou toda de branco. Mas... Vamos ver aqui como é que estão. Só estou aqui mostrando, como eu já falei para vocês. O meu marido, ele aluga o curral. Essas vacas não são nossas. O curral é alugado. Alugado para um vendedor de vacas. Ele compra e revende. Então, tem que ficar aqui o mínimo, como elas vieram da Alemanha. Tem que ficar aqui o mínimo três semanas, né? Por causa das leis da Holanda. Elas não podem ser vendidas. Pode ser vendidas, mas tem que ficar aqui três semanas. Estão lindas, lindas, lindas. Essas daqui que estão aqui perto, elas estão mais tranquilas, né? Elas estão mais tranquilas. Mas, aquelas de lá, elas estão um pouco mais assustadas. E lá atrás, lá atrás, tem umas pretas, né? Eu não vou chegar perto para não assustar elas. Estão aqui para revender, né? Aqui, tipo, é um mercado, né? O homem, o vendedor compra. E aqui, ele revende, né? Então, só aluga o estalo, aluga o curral. Para que as vacas passam aqui três semanas. E até achar o comprador, né? Mas, o mínimo três semanas, elas têm que passar aqui. E aí, gostaram? Essa é a nova remessa. Como... Está muito linda essas, né? Ok, só vim mostrar aqui as nossas novas vacas. Nossas, não, né? Aqui chegaram para ser revendidas. Essas são novas, são Blackfields. E quem gostou aí, me deixa aí um belo daquele positivo, né? Compartilha esse vídeo para quem gosta de bonitas vacas. Porque elas são muito bonitas. Elas estão bem carnudas, né? São Blackfields, a raça dela. Bem... Estão bem lindas. Que eu queria pegá-las... Ah, elas estão chegando mais perto. Mas, que eu queria gravá-las de lado. Né? Umas vacas muito, muito bonitas. Preciosas. Elas estão tentando chegar mais perto. É porque eu já cheguei, né? Eu já assustei elas. Então, esse é o nosso... É o nosso curral de aluguel, né? Esse é o nosso curral de aluguel. E essas aqui são as nossas vaquinhas que estão aqui passando os tempos. Não sei se estão vendidas. Mas, chegaram essa semana, não sei, né? Porque, pra gente, não importa se as vacas estão vendidas. O importante é que vai passar um tempo aqui e o homem pagou o aluguel do curral. E eu penso... Aquela ali, ó. Bem bonita, né? Aquela marrom ali. Aquela da Blackfield. Aquela ali marrom. Ela tá linda, 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 linda. Que tá mexendo a cabeça dela. Tá bem linda. E aqui está mais um trabalhinho com as nossas vaquinhas. Essa tá se aproximando. E como elas chegaram há pouco tempo, ainda ela não tá acostumada. Ainda logo eu, que elas nunca nem me viram aqui atrás. E... Aquela preta ali também tá linda, né, gente? Aquela preta ali com o brilho. Mas são da raça Blackfield. Quem entende de vaca sabe que raça é isso, né? Eu não entendo muito. Eu não entendo. Você sabe de onde que eu entendo, né? Eu entendo lá da cozinha. Bem da cozinha, da cozinha eu entendo mesmo. Então, esse aqui foi um vídeo. Pra vocês verem as nossas visitantes, né? As nossas poderosas visitas. Elas estão se aclimatizando. Bem, bem, bem se aclimatizando. Então, quem gostou desse vídeo aí, deixa esse positivo pra nós. E vamos que vamos, né? Eu já vou porque eu até assustei as vaquinhas. E aí E aí Vamos lá.